Na primeira aula, eu fiz aquela contagem dos tempos 1, 2, 3, 4. Como é que é a contagem do tempo 1, 2, 3, 4? A Luciana vai fazer 1, 2, 3, 4. Vai aí, Luciana, vai. 1, 2, 3, 4. Continua. 1, 2, 3, 4. Continua. 1, 2, 3, 4. Você vai fazer no tempo 1 e no 3. Ó, 3, comigo vai. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Continua, Luciana. Agora você vai fazer no 2 e no 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Esse é o fundamento. 1, 2, 3, 4. Tá bom, tá bom, tá bom. Esse é o fundamento. Essa contagem aqui, quem que tá fazendo, Luciana? Agora tem dias, tudo. O que que é legal, Colcada? Lá, eu fiz o arquivo que aparece assim, ó.